O departamento de repressão, as ações criminosas organizadas, o Draco, cuidado com o Draco que o Draco te pega, te pega daqui, te pega de lá, cuidado com o Draco que o Draco te pega, te pega daqui, te pega de lá, você tiver fazendo merda, o Draco tá no seu encalce, é e a delegacia de homicídios e proteção a pessoa, é o DFHT de Floriano, deflagraram a operação Arcanjo Renegado, é aquela série né, Tem uma série né, o Arcanjo Renegado para desmantelar célula ligada a uma organização criminosa responsável por homicídios, tráfico de drogas e comércio ilegal de armas na região, Danilo Eliezer, não cochile esse rapaz, ele tá ao vivo pra trazer os detalhes, as informações, boa tarde Danilo, tá com você, vai! Oi Beto, muito boa tarde a você e a toda a audiência que nos acompanha nessa sexta-feira, olha Beto, finalmente teve essa operação lá no município de Floriano porque estava precisando, desde agosto a gente vem noticiando inúmeros crimes lá na região, tanto relacionado ao tráfico de drogas, porte ilegal de arma e principalmente um grande número de homicídios registrados lá nessa região, não somente no município de Floriano, mas em todos os municípios que fazem aquele entorno ali na região sul do estado. Então foi pensando nisso que o Draco resolveu deflagrar essa operação na manhã de hoje lá no município de Floriano, contando com o apoio de diversas unidades policiais e também de várias forças de segurança, incluindo algumas unidades de delegacia de polícia civil aqui da região sul do estado. Ao todo, além do município de Floriano e do Draco de Teresina, participaram também da operação policiais dos municípios de Picos, Oeiras, Uruçuí, Canto do Buriti, Água Branca e Bom Jesus. Tudo com esse grande objetivo de desarticular essa organização criminosa que está atuando na região sul do estado, cometendo diversos homicídios. A nossa equipe preparou um material especial para a gente, contando todos os detalhes dessa operação. Vamos acompanhar. A operação teve como objetivo desmantelar uma célula criminosa ligada a uma organização responsável por homicídios, tráfico de drogas e comércio ilegal de armas na região de Floriano. A ação resultou no cumprimento de 22 mandados de prisão temporária e 30 mandados de busca e apreensão. A ação de hoje tinha como objetivo dar cumprimento a mais de 50 medidas judiciais. 19 mandados judiciais relacionados à prisão cumprida, 30 mandados de busca e apreensão. Então, realmente, uma ação muito exitosa envolvendo todo o sistema de segurança pública aqui do nosso estado. De acordo com as investigações da Polícia Civil, o grupo esteve envolvido em uma série de homicídios contra rivais e terceiros ocorridos em agosto deste ano. Em meados de outubro, nós tivemos uma apreensão de um menor, ele suspeito de ter praticado vários homicídios no mês de agosto e setembro, atos infracionais, tentativas de homicídio. A partir dessa investigação, foi possível deflagrar essa operação. Foram representados por 26 pedidos de prisão temporária, com 30 buscas e apreensões. Até o momento, nós já temos 19 presos, sendo todos membros de facção criminosa e 4 já estão dentro do sistema penitenciário. Daí mostra a nossa ação exitosa da Polícia Civil. Agradeço ao apoio da Diretoria de Polícia do Interior, do DRACO e também das unidades que se deslocaram até a cidade, Polícia Militar e FEISP. Denominada Arcanjo Renegado, a operação contou com o apoio de diversas unidades policiais e forças de segurança, além das delegacias regionais de seis cidades. A operação está inserida no contexto da Operação Renor-Crim, uma iniciativa nacional coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, que visa intensificar o combate às organizações criminosas em todo o país. Forças de segurança emanadas, unidas, em prova da segurança pública aqui dessa região. Várias unidades de várias cidades aqui da região e da capital, unidas com várias prisões concretizadas aqui hoje em Floriano. E assim permanecerá. Não vamos tolerar qualquer ilicitude, qualquer prática criminosa aqui em Floriano e em todo o estado do Piauí. Olha Beto, só recapitulando o que foi dito aí na reportagem, foram 22 mandados de prisão temporária e 30 mandados de busca e apreensão realizados lá no município de Floriano. Então, por esses dados, é possível ver que é uma organização criminosa que está atuando lá na região, e que é muito grande, né? Cometendo tantos crimes, intensificando o policiamento lá na região. Tem sido intensificado em decorrência desses grandes casos que estão sendo registrados lá no município de Floriano, a Princesinha do Sul, que é um município muito importante, não só para a região sul, mas para todo o estado do Piauí. Volto com você aí no estúdio, Beto. Tá bom, meu amigo, muito obrigado. Realmente, realmente, você falou, disse tudo aí. Floriano é realmente um município muito importante, está numa localização ao sul do nosso estado, bem estratégica, e as pessoas têm que olhar pela nossa Floriano, né? E o Draco está aí, fazendo um trabalho maravilhoso. O delegado, o... Como é, rapaz, o nome dele aí que eu estou me lembrando? O delegado que eu entrevistei? O Charles, é isso mesmo. O delegado Charles... Charles Pessoa está fazendo esse trabalho fantástico aí, movimentando as polícias e lutando contra o crime. Ele é um cara que tem um projeto fantástico aí de luta contra o crime, e ele está colocando em prática esse projeto, né? Mas ele está colocando em prática esse projeto porque o secretário de Segurança é muito bom. O secretário de Segurança também é muito bom. E o governador está dizendo, não, vá, faça, né? Porque se não tiver apoio, se ele não tiver apoio do governador, do secretário de Segurança, ele não faz um trabalho desse. Então está aí, o que é que é um trabalho fantástico que está tendo aí? É, vamos tirar o chapéu. Nunca se viu prender tanto aqui no Piauí como está se vendo agora. E muitas operações desse Draco aí, botando bandido na grade, aprendendo drogas e colocando bandido no seu lugar, que é a grade. E aí são homens e mulheres de uma coragem incrível. Porque para entrar no lugar desse aí, a pessoa tem que ter coragem. Eu não teria coragem, não vou mentir. Porque o bandido está recebendo a polícia na bala. Olha aí, ó. Olha o delegado. Esse delegado dele é doido. Ele tem a tática, né? O cara abriu a porta ali, ele bufa e entrou. Ele está com o pau de fogo. Olha aí, pegou. Bora, neném, acorda. Bora, sai do berço. Fica tranquilo, tá? Não chora, não. Já já tem gagal para ti, viu? Na penitenciária. Parabéns aí o pessoal da Secretaria de Segurança. Bota para render. Bota para descer, papai. Bota para descer, papai.